Bem-vindos a todos e a todas a este seminário, o segundo seminário do ciclo Conversas Desconfinadas. Hoje, sobre conciliação do trabalho científico e pandemia, notem que este foi, na discussão que nós tivemos no grupo organizador, o primeiro tema que saltou logo, porque de facto, provavelmente para os investigadores neste período, é algo que tem sido eventualmente traumático, mas certamente difícil toda esta gestão de múltiplas dimensões, é sobre isso que pretendemos discutir um pouco hoje e temos quatro pessoas para o fazê-lo connosco. O Tiago Castela, que é historiador e arquiteto e que é investigador do CCARC e que tem estado ligado ao sindicato do SNES-SUP e por isso também tem tido uma intervenção muito ativa nesta discussão, nesta reflexão, principalmente internamente no SEAS, participando em vários grupos de discussão com os diferentes colegas. A Mónica Lopes, que é socióloga e que é investigadora do POSTRAD e que tem estado ligada principalmente à avaliação de políticas públicas, avaliação do terceiro setor, avaliação focada no impacto e também depois teremos dois comentários. O comentário da Adriana Bebiano, que é professora da FLUC e atualmente é a presidente do Conselho Científico do SES. Finalmente, depois da Tatiana Moura, que é membro da comissão organizadora do evento, ligada à temática das relações internacionais e eu poderia assim dizer para algo como estas três últimas participantes, que têm um interesse nas questões da igualdade do género. Não sei se posso chamar estudos feministas, mas é a minha interpretação ao ler os diferentes currículos. Sem perder muito mais tempo, passo a palavra para o Tiago Castela. Obrigado a todos e espero que possam participar nas próximas sessões do Conversas Desconfinadas. Muito obrigado, Hugo, e muito obrigado a todas e todos os organizadores pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. um pouco. A colega Mónica Lopes vai dar uma visão, enfim, um pouco mais sistemática sobre o que em nosso entender, obviamente, é a categoria de diferença que se acentuou mais na pandemia enquanto geradora de desigualdades entre académicos, ou seja, a diferença de género. Eu vou falar mais, enfim, a partir da minha experiência situada, sobre algumas fragilidades que, a meu entender, foram reveladas durante a pandemia e que, enfim, podem ser motivo de reflexão coletiva para o futuro. E até tendo em conta, enfim, que podemos vir a ter uma segunda vaga e podemos vir a ter novamente, espero eu, não ensino de emergência, mas ensino propriamente remoto, se for necessário. E também houve possibilidades que, a meu entender, foram reveladas pela pandemia. Pelo perturbar, enfim, do nosso cotidiano, dos nossos hábitos. Penso que há algumas lições também que podem vir a ser interessantes. Para começar, eu, a partir da minha experiência, sinto que, para além da questão de género, um grande fator de diferenciação durante a pandemia, como é evidente, foi entre os académicos com filhos menores em casa e, às vezes, obviamente, também com pais a necessitarem de assistência, e os académicos que não tinham que dar esse tipo de apoio e esse tipo de cuidado. Acho que isso foi uma diferença, obviamente, abissal entre estes... houve uma diferença abissal entre estes dois grupos. Obviamente que, muitas vezes, como todos nós sabemos, as pessoas com filhos menores, especialmente mais pequenos, só conseguiam trabalhar de noite. Era praticamente a única hipótese. também temos que considerar outro fator de, enfim, de desigualdade entre académicos foi, enfim, para quem tem como parceiros profissionais de saúde, enfim, todo o tipo de profissionais de saúde e outros profissionais, digamos, que se revelaram prioritários durante a pandemia. Especialmente no caso de pessoas com filhos. Mas a Mónica falará mais destas questões na sua apresentação. Eu, em relação à investigação, eu penso que houve alguns aspectos interessantes que, apesar de tudo, surgiram na pandemia. Obviamente que o trabalho de arquivo foi praticamente impossível durante este período, a não ser sobre arquivos que já estão digitalizados. Mas, no nosso país especialmente, isso é muito limitado à extensão dessa digitalização. Muitas vezes nem sequer temos os arquivos indexados. Por exemplo, quem faz a investigação sobre, a partir de jornais, enfim, sabe, muitas vezes é preciso, de facto, ir fisicamente para o arquivo e pegar nos jornais encadernados e ver página a página, não é? Porque nem sequer há indexação, não é? Portanto, todo esse trabalho foi muito dificultado. Há alguma digitalização nessa área, mas muito pouca. Mas, pessoalmente, este período também me forçou a tentar descobrir que arquivos é que faziam digitalização, a pedido, não é? E, de facto, obviamente que nada substitui quando estamos a trabalhar sobre, enfim, caixas com material primário, às vezes até nunca trabalhado, nada substitui estar lá no arquivo, não é? Mas, de facto, foi muito interessante descobrir que, por exemplo, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, durante a pandemia, ofereceu serviços de digitalização relativamente acessíveis, portanto, não era preciso ter, enfim, financiamento de um projeto de investigação para obter materiais, e fazem-no a pedido, e, portanto, eu pessoalmente recorri a isso várias vezes durante este período, e, de facto, acho que isto dá que pensar para o futuro, eventualmente no nosso sistema de investigação nacional, teremos que pensar na utilidade de ter mais fundos para, tanto fundos para os arquivos digitalizarem materiais, como pequenos fundos para os investigadores poderem solicitar a digitalização de materiais. Porque, de facto, até se pensarmos nos custos possés de missões de investigação para trabalho em arquivo, quer dizer, deslocações, alojamento, alimentação, é assim, se for possível pagar a digitalização, obviamente, e depois receber as cópias fica muito mais barato. Portanto, isso é algo a explorar, obviamente que não como substituto, enfim, de ir de facto ao arquivo, mas como algo, um meio complementar. Depois, na área da antropologia, que é uma área que eu estou, enfim, estou bastante atento, tenho algum, é uma das áreas de conhecimento especialista em antropologia urbana, tem havido muito debate sobre as possibilidades de etnografia virtual, não era um campo de debate que não existisse anteriormente, mas, de facto, muitos colegas, especialmente os colegas que têm doutorantes que estavam em trabalho de campo, de facto, tiveram muito rapidamente que construir listas de leituras, de instruções meteorológicas, para possibilitar aos estudantes, enfim, experimentarem fazer a etnografia virtual, no caso dos estudantes que estavam ao meio do trabalho de campo e, de repente, não tinham possibilidade de fazer, enfim, uma etnografia presencial. Tem sido um debate bastante interessante, eu próprio recomendei a alguns dos meus orientantes e orientandas que explorassem a possibilidade, por exemplo, de um dos capítulos da tese ser a partir da etnografia virtual. Lá está, não é nada de novo, mas é algo que não parece ter sido dada, enfim, eventualmente a importância de vida. Mas tanto do nosso espaço de tempo social hoje em dia, dos processos políticos, dos processos de constituição de subjetividades, se passam hoje em dia em espaços e tempos virtuais e, portanto, é algo que coletivamente eu acho que podemos refletir mais. Enfim, tendo sido na pandemia, de facto, um recurso de emergência, especialmente para alguns estudantes com trabalho de campo em curso. Isto são algumas ideias em relação à investigação e já vou nos oito minutos e meio. Portanto, agora queria falar mais de questões de docência, que para mim foi uma questão muito importante este semestre. Estive a dar dois seminários, um no Departamento de Arquitetura e o outro num doutoramento que o SES tem em parceria com a Faculdade de Economia. E, de facto, por outro lado também foi um semestre em que foi preciso, de alguma maneira, foi absolutamente necessário intensificar as reuniões com os estudantes, não é? Com os orientantes e também com os estudantes dos seminários, para, de alguma forma, complementar este ensino de emergência via Zoom com todas as suas limitações, não é? Não há as conversas informais no início do fim da aula, nos intervalos, portanto, para um docente é muito difícil perceber o que é que os estudantes estão a sentir, se estão mais ou menos céticos em relação a algum ponto, se é preciso explorar alguma questão com mais atenção. Tudo isso é muito difícil de fazer e isso, é assim, as reuniões individuais não substituem esse tipo de coisas, mas, enfim... Tanto eu, como sei de outros colegas que tentaram, de facto, intensificar as reuniões individuais, dar mais comentários por escrito, com mais regularidade, enfim... Para tentar compensar as grandes limitações do ensino de emergência via Zoom. Foi... Senti que, acima de tudo, houve... Foi um semestre de muitos problemas para os estudantes, para os estudantes nas fases curriculares, porque, de facto, houve muita dificuldade, quer dizer, nas nossas áreas das ciências sociais e das humanidades, houve muita dificuldade no acesso a livros, não é? Quer dizer, nós trabalhamos todos muito com monografias, não só com artigos científicos. Eu e outros colegas, por exemplo, andamos a pedir provas finais a autores de livros para as pôrmos no nónio, para os estudantes terem acesso, porque, enfim, fomos apanhados de surpresa. Houve muitos livros que não foi possível digitalizar, era preciso pensar, enfim, se tivemos uma segunda vaga, ou ser como um todo, eventualmente ter um serviço de digitalização de livros, caso seja necessário. Também, eventualmente, investir mais no acesso a bases de dados que têm livros, não é? Como a Project Muse, a JSTOR, não é? Todas essas bases de dados. Houve períodos curtos durante a pandemia em que essas bases de dados estiveram abertas, mas depois também voltaram a fechar e a UC tem um acesso limitado a essas bases de dados. Ou seja, há muita coisa que não está disponível. Depois, de facto, nós temos um modelo de ensino doutoral em que a maior parte dos estudantes não têm financiamento, estão em part-time, têm necessidade, obviamente, de ter outras fontes de remuneração para viverem, e isso tornou o semestre muito difícil, ora porque, enfim, tinham que estar dedicados a essas atividades, não é? Que proporcionam remuneração. Ou não tiveram acesso a essa remuneração, o que dificultou a vida a muitas pessoas. E, acima de tudo, as doutorandas, na minha experiência, pelo menos, as doutorandas com filhos, foi um semestre tremendamente injusto, porque o que eu verifiquei é que essas futuras colegas basicamente perderam o semestre, mas não perderam a necessidade de pagar as propinas, não é? Porque não é que não tenham feito um esforço inaudito, mas muitas vezes não era possível estarem nas sessões, não era possível estarem nas sessões o tempo todo, tinham dificuldade em fazer as leituras, enfim, tudo absolutamente compreensível. Enfim, obviamente que todos tentamos adaptar ao máximo o ensino, mas há limites para o que é possível fazer, não é? E, de facto, temos que pensar seriamente para certo tipo de unidades curriculares, se houver um segundo surto, se faz sentido repetir. Sabemos que houve grandes universidades que decidiram, pura e simplesmente, não ter aulas este semestre. Outra hipótese é passar para um modelo mais, digamos, tutorial, enfim, que não estamos com aulas semanais, com um grupo de 12, 10, 15 pessoas, em que, de facto, há pessoas que conseguem estar todas as semanas a fazer as leituras todas, outras têm muita dificuldade, enfim, temos que pensar seriamente, se houver um segundo surto, o que é que devemos fazer. Agora, pronto, foi uma situação de emergência, fez-se o melhor que pôde, mas acho que não podemos, acho que temos que repetir a motivação, não podemos repetir os erros e as injustiças para os estudantes. Enfim, basicamente era o que tinha para dizer. Muito bem, obrigado, Tiago. Passávamos, então, para a Mónica. Muito boa tarde a todas e a todos. Para mim é um gosto aqui estar nesta sessão a falar um pouco sobre os impactos da pandemia nas relações sociais de género. E, efetivamente, eu trago uma análise, não diria mais sistemática, mas um bocadinho mais abrangente daqueles que são os efeitos, ou os potenciais efeitos da pandemia e desta crise da Covid-19 na academia, em termos, sobretudo, das relações de género. E esta temática surge não por via do meu interesse pelas questões, ou não apenas por via do meu interesse nas questões de avaliação, nomeadamente da avaliação de impacto, mas também, mas, sobretudo, pelo recente, relativamente recente papel que venho desempenhando como coordenadora de um projeto cujo objetivo é exatamente integrar a dimensão de género e a perspectiva de género na investigação e no ensino superior. É um projeto europeu, o Super, do qual fazem parte também a Virgínia Ferreira, a Alina Coelho, o Fernando Fontes, a Clara Almeida Santos e o João Paulo Dias do SES, e que me aproximou destas questões da igualdade de género em meio académico. Antes de focar mais concretamente naqueles que têm sido, ou aquilo que é possível já observar como sendo os efeitos ou alguns impactos desta crise em termos das desigualdades de género em meio académico, talvez volte um bocadinho atrás e fale um bocadinho das desigualdades pré-existentes, isto é, daquilo que é a investigação já muito robusta, que temos a nível, sobretudo, europeu, mas também muitos dados nacionais de que dispomos, para falar da academia, portanto, das instituições do ensino superior, do trabalho científico em termos gerais, como não estando alheio ao sistema social e cultural, que produz e reproduz as desigualdades, e que, portanto, perpetua regimes, como lhe chamaria João Aneca, regimes de desigualdade que são construídos sobre um conjunto de lógicas organizacionais, elas próprias, genderizadas, de políticas e práticas naturalizadas e pretensamente neutras quanto ao género. Esta, isto, a tal neutralidade e excelência que caracterizam o discurso científico, afastam, exatamente, são, exatamente, é um fator que limita a própria, o próprio reconhecimento e identificação das desigualdades de género que existem, são latentes e que perpassam toda a carreira de homens e mulheres, desde os tempos de estudantes até os estágios mais avançados de carreira. E, portanto, em termos daquilo que são as manifestações ou as expressões mais visíveis das divisões de género nos processos organizacionais, encontramos, sem dúvida, a segregação sexual do trabalho e a desigualdade dos estatutos de homens e mulheres na academia e que são identificadas na literatura por referência aos chamados tetos de vidro, ao leaky pipeline, às paredes de vidro, ao gender pay gap, à motherhood penalty, à ciência androcéntrica, todas estas expressões vêm indicando a persistência de diferenças e desigualdades significativas em contexto académico. Efetivamente, e não obstante, estejamos a assistir a um alinhamento no número de estudantes masculinos e femininos e o aumento da presença de mulheres na carreira académica, precisam ainda de diferenças muito significativas, as mulheres estão ainda subrepresentadas nos órgãos de tomada de decisão, particularmente nas posições de liderança de topo, concentram-se em posições de menor prestígio na carreira, em empregos menos seguros e recebem menos recursos para investigação do que os seus colegas homens e recebem menos salário do que os seus colegas homens, sobretudo nos casos em que são mães. E muito embora estas divisões de género estejam enraizadas em processos de socialização para papéis de género e em fatores sociais e culturais amplos, efetivamente as forças de nível organizacional desempenham um papel decisivo, quer na explicação destes equilíbrios, quer na própria reprodução destes equilíbrios através dos seus processos pertençamente neutros e meritocráticos. E, portanto, tem havido uma série de estudos que têm vindo a dar conta, nomeadamente, designadamente, o Golden Standard dos estudos experimentais, que têm dado conta, exatamente, de enviasamentos nos processos de recrutamento e seleção, mediante a subjetividade e os padrões duplos nas nomeações para concursos ou para a carreira académica, cargos de gestão e mesmo o acesso ao financiamento, enviasamentos frequentemente inconscientes na valorização do reconhecimento das recontribuições de mulheres e de homens, o chamado, o designado efeito Matilda, em que as mulheres são vistas como menos competentes, avaliadas menos positivamente pelos estudantes, os próprios padrões de citação genderizados, em que os homens tendem a citar mulheres mesmo em disciplinas em que as mulheres são predominantes, depois, toda a construção do mérito na academia, que privilegia implicitamente as disciplinas dominadas pelos homens, pelo foco crescente que tem vindo a existir na produtividade científica, nos indícios de citação, nos rankings dos periódicos, todo este foco no desempenho, em uma linha neoliberal e managerialista, tem concorrido exatamente para a construção de um tipo ideal de pessoa cientista altamente genderizada, não é? Sobretudo e muito masculina. Isto acresce uma cultura hostil de conciliação do trabalho e da vida pessoal, em que estes elevados requisitos de desempenho pressupõem exatamente um tipo particular de careless worker e que, portanto, é um tipo ideal altamente excludente, desigual e particularmente penalizador das mulheres, portanto, feito este, eu não vos estou a ver, alguma coisa aqui desapareceu no meu computador, está tudo aí, desapareceram, desapareceram as pessoas no computador. Estamos, estamos para a Mónica, sim, sim. Enfim, relativamente a cada momento de crise, naturalmente, em cada ordem de género, impõem exigências específicas a homens e a mulheres, naturalmente que nenhuma crise é neutra sob o ponto de vista de género ou qualquer outro eixo de desigualdade, porque naturalmente partindo das exigências diferenciadas que coloca, carreia também impactos diferenciados para homens e mulheres e, embora nesta altura, como será de esperar, não existam ainda análises robustas sobre estes impactos, efetivamente, embora estejam na calha alguns estudos, nomeadamente no âmbito deste último concurso da FCT, em que procuraremos explorar estes impactos, estes efeitos nas relações de género também na academia, a verdade é que as análises ainda se baseiam muito em testemunhos informais, causais e análises de caráter perspetivo, embora haja também alguns dados já sistematizados, nomeadamente dados estatísticos ou bibliométricos, e muitos testemunhos tenham vindo a dar conta da urgência destes impactos na vida de mulheres e de homens em contexto de investigação, quer em termos do processo de investigação em si, quer em termos do seu impacto nos percursos e nas perspectivas profissionais de homens e mulheres académicos. De facto, e considerando as especificidades desta crise e também atendendo à experiência de crises anteriores, estamos em condições de antecipar uma especial severidade dos impactos para as mulheres, também no contexto de género, dada a ordem de género vigente de que dei conta sumariamente na apresentação anterior. Na verdade, as ações de contenção da Covid-19 incidiram na ambiguidade da posição social das mulheres, isto é, incidiram entre o público e o privado, entre a casa e a universidade, entre o trabalho de cuidado e o trabalho intelectual. Portanto, os tempos de isolamento social tornaram permeáveis, ainda mais permeáveis, as nuances entre o público e o privado e, portanto, mais penosa a negociação entre o público e o privado sobre a qual se organizam as carreiras académicas. Ora, aliada a esta ambiguidade e que surge aqui, concretizada através do teletrabalho, não é? Com o encerramento das escolas e dos equipamentos sociais, as necessidades de apoio às crianças e a outras pessoas dependentes saíram reforçadas e, tanto na sociedade, em termos gerais, como também na academia, os estudos indicam que, apesar de os homens também terem um papel ativo e crescente na educação das crianças e também no trabalho doméstico, a verdade é que as mulheres continuam a assegurar o grosso dos custos com a reprodução social. Ora, o que é que isto conduziu já e que é possível verificar já em termos objetivos e consistentes? É que se tem verificado uma queda acentuada na quantidade de artigos assinados por mulheres, seja em autoria individual ou coletiva, seja em autoria individual ou coletiva, e que aconteceu após a implementação das medidas de isolamento social, não só em Portugal, ou não especificamente em Portugal, mas nas diversas partes do mundo. E este é um dado, eventualmente o mais tangível, objetivo, mas muito evidente e muito indicador de outro tipo de impactos que daqui decorrem sobre a carreira das mulheres, sobretudo num contexto em que a produtividade científica é usada como proxy do mérito científico, sabemos que os indicadores bibliométricos assumem uma forte centralidade na valorização do desempenho científico atualmente, quer na progressão, quer mesmo no acesso às carreiras de docente e de investigação. Ora, isto condiciona grandemente, ainda mais, a carreira das mulheres, sobretudo as mulheres mais jovens que procuram e que têm uma maior, uma grande preocupação em fortalecer o seu currículo para poderem aceder a difícil carreira, a lugares de carreira que lhes permitam ter uma vida mais equilibrada. em termos profissionais. E, portanto, esta informação que vem de jornais, de editoras, como a Isa, a Revista Dados, também são algumas das editoras que têm dado conta deste desfazamento, que consiste em, no caso das mulheres, um número de submissões durante este período, entre março e maio, ter decrescido ou ter crescido a um ritmo muito inferior do que tem acontecido no caso dos homens em que se verifica, nestes casos, nestes estudos, um forte aumento. Isto tem exatamente a ver com as dinâmicas do teletrabalho, que está relacionado com a capacidade de execução do trabalho num contexto em que a concentração é ameaçada frequentemente por constantes interrupções das crianças ou de outros membros da família, e que se liga, no caso dos homens e das mulheres, a percepções distintas de produtividade. Isto é, no caso dos homens, o trabalho a partir de casa, o teletrabalho, surge em alguns estudos associado a uma maior concentração e capacidade de trabalho e produtividade, enquanto nas percepções das mulheres o teletrabalho surge como uma distração devido às interrupções constantes e às responsabilidades acrescidas para responder às necessidades domésticas e familiares. Esta perceção de que dão conta alguns estudos sobre o trabalho remoto, tem algum acolhimento em alguns inquéritos que já saíram, não sobre o impacto de género da pandemia, mas que integram esta perspectiva, ao identificarem as mulheres com as maiores dificuldades e stress associados à gestão do tempo durante a pandemia toda, do exemplo do estudo do ICS, do inquérito do ICS e do Colabor, que deram conta destes constrangimentos acrescidos das mulheres num contexto de teletrabalho. Depois, considerando algumas características daquela que é a distribuição sexual do trabalho académico, porque as mulheres académicas dedicam tradicionalmente mais tempo à atividade docente e outras tarefas que não de investigação, administrativas, desenvolvimento de públicos e, naturalmente, a transição para o ensino online, ao exigir alguns ajustes curriculares, acaba por afetar desproporcionalmente as mulheres. Por outro lado, já estou a ultrapassar o tempo, não estou. Estou. Por outro lado, o tal trabalho doméstico, que as mulheres tendem a desenvolver mais do que os homens, em contexto normal, acaba por ser transposto também para esta fase e, portanto, enquanto os homens canalizam mais para a investigação, as mulheres tendem a preocupar-se mais com o cuidado da comunidade. Para além do facto de, também em termos estatísticos, os homens académicos têm maiores probabilidades de ter um parceiro, uma mulher ou um homem em casa, que não trabalha fora de casa ou trabalha a tempo parcial, o que nesta fase é muito relevante. Por outro lado, e não quero deixar aqui uma nota positiva, relativamente àquela que é a alteração de papéis de género em alguns agregados familiares, particularmente nos casos em que as mulheres trabalham em serviços essenciais e que acabaram por trazer os homens para, no fundo, obrigar os homens a um papel mais ativo no cuidado com as crianças. Este papel mais ativo também é propiciado noutros agregados domésticos, que não aqueles em que os homens ficam sozinhos em casa em teletrabalho e as mulheres vão para serviços considerados essenciais, mas também tem acontecido, e temos tido nota, que isso também tem acontecido na academia, de facto, existe uma maior mobilização masculina em ter, ao nível dos papéis desempenhados na família, nesta fase. Em termos daquilo, podem ser as soluções. Eu não entraria, como o Tiago fez e muito bem, em soluções tão operativas, tão específicas, deixaria uma ideia, podemos desenvolver agora na discussão, da necessidade que esta crise trouxe de refletir mais aprofundadamente sobre a necessidade de reformulação e de rearticulação das noções de mérito, de produtividade, de trabalho institucional, de excelência científica, e esta rearticulação assente numa política científica feminista, baseada quer no reconhecimento das desigualdades de género e das especificidades das condições e necessidades de diferentes grupos de mulheres e de homens. Caminharia, como falaria, como pegando um bocadinho na ideia que tem transmitido a Adriana Bebiano, procurando uma ética de cuidado. Enfim, refletir sobre a importância de uma maior atenção às emoções, às experiências de vida, à valorização do bem-estar, da solidariedade e do pluralismo sobre o individualismo, o desempenho e a produtividade, penso que esta fase disruptiva, em termos daquilo que é o cotidiano das instituições, pode ser um bom pretexto para repensarmos o tipo ideal de académico e de académica. Obviamente, num plano mais específico, isto implica a revisão dos objetivos de investigação e dos prazos de investigação, a adaptação dos sistemas e critérios de seleção e avaliação do desempenho, muito concretamente a avaliação do desempenho que vai decorrer dentro de alguns anos e que tem que considerar as especificidades das situações de homens e mulheres, nomeadamente com crianças pequenas e ao seu cuidado, e que naturalmente não puderam investir da mesma forma que os seus colegas sem responsabilidades familiares, o reforço das medidas de conciliação de trabalho e da vida familiar e, obviamente, a representação das mulheres na tomada de decisões sobre a crise, para que, efetivamente, também as soluções que sejam encontradas espelhem a diversidade dos públicos que se encontram na academia. Muito obrigada. Passamos, então, a palavra à Adriana Bebiano, para fazer a sua intervenção. Muito obrigada, Mónica. Muito obrigada, Tiago. Conciliação do trabalho científico com pandemia. Eu gosto da palavra conciliação. Fiquei um bocadinho logo incomodada quando a vi, porque também me incomoda muito a formulação conciliação trabalho-família. Achei engraçado, na intervenção do Tiago, que ele tenha, na verdade, se concentrado nas dificuldades que o confinamento, portanto, o resultado da pandemia, não a pandemia é assim, mas o resultado prático da pandemia, que é o confinamento, nas dificuldades, nos constrangimentos que a pandemia lhe trouxe para o trabalho, e se concentrado também nas melhores formas de ultrapassar esses constrangimentos. Isto é, o que é que importa ao Tiago? Eu acho que o Tiago é sintomático da cultura dominante na academia. O que importa é continuar com esta lógica de produção, e o que importa é continuar a esta, este discurso moralista do trabalho. Eu não estou a atacar o Tiago, Tiago, atenção, eu estou a falar da academia. E é o discurso moralista do trabalho que nos governa, e de tal forma que nos torna, por vezes, cegos e cegas, para outras possibilidades, para outras hipóteses, para outra coisa, para uma outra hierarquia que não coloque o trabalho no topo, que a preocupação principal não seja o trabalho, porque ali, aqui, me pareceu que a preocupação principal do Tiago era como trabalhar como antigamente, com os mesmos níveis de antigamente. E, right, ao Tiago, eu estou, estamos a conversar, eu estou a falar a partir daquilo que o Tiago disse, daquilo que a Mónica disse, e daquilo que são as minhas opções, porque cada um e cada uma de nós tem as suas opções, o que interessa é trabalhar bem. E depois, quem foi particularmente penalizado? Foram particularmente penalizadas, e penalizadas, quando uso a palavra penalizadas, estou a funcionar nesta lógica, que é aquela que coloca o trabalho e o desempenho como bitola para a nossa vida, não é? Foram particularmente penalizadas as mulheres, em geral, como disse a Mónica, e tem dados para isso, pelas razões que ela explicou, e não vale a pena entrar por elas, foram particularmente dentro do grupo de mulheres, portanto, esta desigualdade em função do sexo, foram penalizadas particularmente as mães, o Tiago falou da penalização dos pais, por pais entenda-se pais e mães, ora, e se pensássemos ao contrário, e as possibilidades que o confinamento vos trouxe de estar em casa com os vossos filhos e filhos, e as possibilidades que o confinamento vos trouxe e nos trouxe, não é só vos, a vós, pais e mães, o vos trouxe e nos trouxe de viver aquilo a que temos direito, que é também um espaço do privado, o espaço das emoções, o espaço das relações afetivas. Portanto, parece que há aqui, e estou a usar as vossas intervenções apenas como sintomas, digamos, parece que há aqui uma lógica do trabalho que continua a dominar as nossas vidas e que, se calhar, a pandemia poderia fornecer um espaço para pensar de outra maneira. Por outro lado, como conciliar o trabalho científico com a pandemia? Ok, trabalho científico, que já está no título, mas reparem, eu sei que toda a gente tem mais ou menos consciência disso, mas nunca, convém não esquecer. Este é um lugar de privilégio, ninguém vai perguntar a uma operária, a uma agricultora, a uma empregada doméstica, como concilia o seu trabalho com a família. Portanto, nós temos sempre, temos também de ter consciência que o nosso lugar é também um lugar de privilégio, um lugar que nos permite ainda trabalhar, não perder salário e ter direito a uma vida que é uma vida decente, com o mínimo de condições. E nós tendemos a esquecer disso, ou tendemos, se calhar estou a falar de mim, estou a usar o nós de forma abusiva, mas eu acho que sim, que tendemos, estou a falar a partir de conversas que tenho com muita gente. O que é que tem o trabalho científico de específico? E porquê toda, para além desta de ser ele próprio, um privilégio, se comparado com outros? Vamos entrar naquela parte, ou eu vou entrar naquela parte, que é a lamentação, a prática germíada, que é um género muito interessante, que faz parte da nossa literatura e da nossa cultura, que é o lamento. Mas que é um lamento bem fundado, não é um lamento que não tenha uma relação com a realidade local, com a nossa realidade, com as nossas práticas. Sabemos que eu aqui estou muito próximo da Mónica, estamos nesta crítica à Universidade Neoliberal, que nos impõe critérios e uma lógica de desempenho que é baseada em números, que é quantitativa, que não tem outros critérios de avaliação ou outros critérios para pensar o que é o conhecimento relevante, para além desta ideia da produção, da produtividade, da quantidade, dos números. E essa lógica, essa lógica da Universidade Neoliberal é o que nos domina, não é? E essa é a cultura em que nós vivemos e é uma cultura contra a qual nós falamos, e falo por mim, falamos por vezes até repetidamente, mas o pior é quando nós interiorizamos essa cultura, quando passámos a ter essa cultura como aquilo que o Boal chamava o polícia na cabeça e entrámos, o que é que aconteceu durante a pandemia, ou pelo menos durante o primeiro tempo, durante o tempo do confinamento? O tempo do confinamento deu-nos uma oportunidade para estar em casa, estar com as pessoas, com as pessoas que nos chamam às próximas, com mães e pais, com as crianças pequenas, estarem com as crianças pequenas com as quais estão, se calhar, poucas vezes, e em vez de as pensar como uma obstrução ao trabalho, pensá-las como um espaço de proteção, se quiser. Mas não, isso não aconteceu, e isso não aconteceu porquê? Justamente porque nós interiorizamos essa cultura do trabalho, essa moral do trabalho e essa obrigação para a produtividade. Era um tempo que eu considero que era bom tempo para pensar, ler e escrever, que é o que uma pessoa académica, para usar a expressão, que a Mónica usou, deve acima de tudo fazer. Não houve tempo para isso. O que é que houve tempo? Houve tempo para fazer uma migração desta lógica da produtividade para o online, para o digital. Então, toca a fazer não sei quantos seminários, toca a organizar não sei quantas coisas em Zoom, como aqui estamos a fazer, por exemplo, com uma periodicidade de uma semanal, para além das muitas outras coisas que fazemos, porque nós temos, porque nos foi dito que temos, e que nós aceitamos que temos de produzir o tempo todo, temos de produzir e de aparecer. Portanto, e de provar, provar que trabalhamos. É aqui a questão, aqui é a questão da prova. Os académicos e as académicas, e aqui não há uma, há também uma desigualdade de género, mas eu não vou por aí, mas os académicos e as académicas estão sempre obrigados a provar que merecem o seu salário. Estão sempre obrigados a mostrar, estamos sempre obrigados a mostrar que não somos inúteis, que não fazemos inutilidades. Quem trabalha com números tem mais sorte do que eu, porque pode dizer que afinal estes inquéritos ou estes números, esta sistematização contribui para as políticas públicas. Eu não faço nada de útil, sou da literatura, completamente inútil. Graças a Deus, eu defendo a utilidade específica das humanidades. Mas isso, o que nós estamos aqui a fazer, ok, é bom estar convosco, é bom falar, vamos a ver, embora esteja a falar para muitos quadrados pretos, o que é sempre um bocadinho estranho, mas, e é bom o debate, se houver debate, se houver debate, quer dizer, vai haver, sendo sério, vai haver, é bom isso. Mas a lógica de organização deste e de outros seminários, ah, olá, a lógica de organização deste e de outros seminários é esta, nós estamos aqui e nós, o SES está a produzir, o SES existe enquanto comunidade. Portanto, nós não estamos, na verdade, estou a falar de uma obsessão minha, como já avis disse há bocadinho, e quem me conhece sabe que é essa a questão, que é isso que me move. Nós não estamos aqui motivados, sei lá, pelo prazer de bater ideias. Nós estamos aqui particularmente motivados pela necessidade de produtividade, ou pelo menos de nos mostrar, quais são as possibilidades de sairmos disto? Não vamos, não vou entrar num romance da academia e dizer, é muito, é muito, desculpem, deixem-me voltar um bocadinho atrás. Eu também tenho outra posição de privilégio, para além da posição de ser uma académica e não ser uma operária. É uma posição de privilégio que decorre de ter um emprego, de ter um contrato, eu tenho contrato. As pessoas que estão em posição de, não sei como me estarem em um processo disciplinar, pode sempre acontecer, eu tenho contrato e terei reforma se Deus quiser. Nestas situações são muito religiosas. As pessoas que não têm contrato, que estão numa situação, ou que têm encontrado os provisórios que estão precários, que estão numa situação de precariedade, não podem ou não estão em situação de combater este sistema. Não estão, não estão, porque têm, acima de tudo, têm adequadar da sua sobrevivência. E vamos lá ver, perante um concurso qualquer. E em não havendo um concurso, ou um projeto, ou um emprego, etc., em não havendo uma mudança das bitolas usadas para avaliar coisas como o mérito, como a Mónica referiu, quem vai ter o emprego, quem vai ganhar o concurso, é quem tiver o currículo mais adequado aos parâmetros que são os parâmetros vigentes. E, portanto, isso aí nós não podemos escamotear essa realidade e, portanto, eu não estou em situação de pregar, da minha posição de privilégio não estou em situação de pregar a dizer vamos ser diferentes, vamos mudar de paradigma. Embora eu gostasse que se mudasse de paradigma e eu gostasse que, creio que, devemos combater pela mudança dos critérios e pela mudança da forma, pela mudança da forma como se pensa o que é conhecimento válido e o que não é, ou o que não é. Isso tem de ser mudado. E isso, eu creio que isso está ao nosso alcance. Isso está ao nosso alcance. É claro que é um processo, não é, para fazer de um momento para o outro, até porque nem uma pessoa, nem sequer um pequeno grupo, nem uma comunidade académica consegue operar rupturas, não é? Mas acho que é um processo e o trabalho feminista tem ido nesse sentido e a Mónica é um exemplo disso e é um processo que nós não temos, do qual não devemos desistir. Estou-me a dizer que não tenho tempo. Vou só falar de um, introduzir um outro conceito que eu acho importante, que tem a ver com as as mulheres, as desigualdades de género, que é, e as posições específicas das mulheres. As mulheres académicas são também geridas por estes critérios e subscrevem esses critérios e não questionam esses critérios, a não ser em pequenos grupos, em pequenos projetos. Há uma narrativa do sucesso das mulheres, que é também muito seguida por feministas, há feministas que promovem a narrativa do sucesso, e essa narrativa do sucesso falas e faz-nos adaptar, a adotar e seguir, muitas vezes criticamente, e eu não me estou a excluir deste grupo, esta lógica da performatividade e da performance na academia e esta incensar da ciência e da produção descurando daquilo que é um direito de toda a gente, de homens e mulheres, que é espaço para o descanso, e espaço e tranquilidade também para ler e escrever e outras coisas. Passamos então à Tatiana Moura para fazer a sua intervenção. Bom, boa tarde a todas e todos. É ingrato, depois de todas estas intervenções e comentários, ter alguma coisa para dizer. Talvez começar por referir o direito a esse espaço para o descanso e respondendo a esta reflexão da Adriana, não é? Sendo eu investigadora e mãe e compreendendo perfeitamente a inversão da lógica sugerida pela Adriana de aproveitarmos este tempo de confinamento e de pandemia em que tivemos de estar isolados em casa, o espaço para o descanso não foi o mais, como é que eu posso dizer, eu a certa altura tinha vontade de voltar a trabalhar para poder descansar um bocado mais, não é? Ou seja, tudo aquilo que na teoria é ter o tempo para o cuidado da minha filha e do meu filho e podendo inclusive dedicar-me a isso mais horas por dia, de facto no final do dia não era isso que existia, porque as exigências são muitas desde o ensino virtual e o acompanhamento constante de crianças que de alguma forma não são autónomas, até no meu caso, e não quero individualizar, ter um bebê que começou a andar durante a pandemia e portanto a certa altura o descanso era nulo e por muito que tenhamos aproveitado este espaço ou este tempo de isolamento e de permanência em um espaço privado para nos conhecermos melhor uns aos outros e umas às outras em termos familiares, de facto tivemos essa possibilidade, a certa altura isso causa exaustão e eu acho que aqui na conciliação entre trabalho científico e pandemia, algo que não foi referido nem pelo Tiago, nem pela Mónica, nem pela Adriana, estou aqui só com as minhas notas, o que é que falta referir muito rapidamente para termos tempo para debate, é o impacto na saúde mental, não é? O impacto na saúde mental que resulta muito o sentimento de culpa entre tudo aquilo que já foi referido, entre por um lado nós estamos a produzir a forma que nos é exigida o que é esperado de nós e por outro não estarmos a dedicar tempo de cuidado suficiente e de qualidade quem de nós precisa, sejam crianças, sejam idosos, seja de autocuidado inclusive, não é? Porque estamos a falar também de pessoas que pertencem a grupos de risco que tiveram que se autocuidar e isso gera stress e portanto o impacto na saúde mental acho que é algo que tem que ser considerado e no processo que temos tido, processos que incluem esse tema, acho que é algo que curto e a médio prazo devemos, que devemos dar mais atenção, não é? Mónica referiu também que esta pandemia, não é? Veio exacerbar desigualdades já existentes, não é Mónica? Absolutamente, absolutamente de acordo, portanto aqui o que trouxe foi uma amplificação de desigualdades já existentes, desde logo a desigualdade na produção académica que se verifica já como objetivos de notícia, portanto na biblioteca referida pela Adriana, que já era algo que existia previamente, agora veio exacerbar. Uma das questões que quando eu estava a pensar sobre o debate de hoje me ocorreu é em que medida, não é? É que o trabalho científico é um campo particular que se pode isolar de outras esferas de trabalho. Claro que por um lado, como a Adriana disse, é um lugar de privilégio para quem tem contrato, contrato vitalício, para quem não tem contrato de prazo e quem não tem que ir a provas, não é? Para quem tem que continuar a pensar na sua vida, tem que de alguma forma continuar a responder a essas exigências, para tentar encaixar nessas caixas e ser valorizado, e a ser valorizado dessa maneira. A questão das possibilidades é bastante importante, porque justamente, vindo eu do campo dos estudos sobre masculinidades e de projetos que são muito mais projetos de intervenção e de extensão do que projetos científicos tradicionais, imediatamente percebemos que o facto de os homens, o sexo masculino, passar mais tempo na esfera privada e, portanto, que a possibilidade de dedicar mais horas do seu dia às funções de cuidado, seja na divisão das tarefas domésticas, seja ao cuidado de filhos e filhas, seja ao autocuidado, etc., abre aqui uma possibilidade. Não sabemos ainda em que é que se traduz essa possibilidade nestes últimos meses de presença em casa. Sabemos que o aumento da violência doméstica foi exponencial, sabemos que o aumento de outros tipos de violências também, acho que vamos ver esta resposta a curto prazo. Acho sim, e tenho a esperança que tenha levado à vontade de ocupar com o maior número de horas o espaço privado e a dedicação às funções de cuidado, trazer a ética do cuidado para o centro do debate. Em termos científicos e para projetos que são de investigação à ação, que muitas e muitos de nós temos participado, e por nada nos és, abriu-se aqui, tal como para quem é docente, não é? Mas abriu-se aqui um fosso, um problema grande. Por exemplo, como é que fazemos uma ciência comprometida, de forma colaborativa, coletivamente, não é? Com os grupos com que trabalhávamos. Como é que conseguimos, de alguma forma, devolver tudo o que o conhecimento produzido, não é? E trabalhar com os grupos que nos têm acompanhado ao longo dos últimos anos. E falo de grupos, desde periferias de vários centros urbanos a grupos específicos em que é praticamente obrigatório estarmos juntos, não é um trabalho fantástico, como dizia na semana passada, não é um trabalho fictício. Portanto, fica esse vazio e, de alguma maneira, precisamos de tempo para nos adaptar. Eu acho que foi, é muito, é violento termos de pensar de uma semana para a outra que metodologias e que estratégias vamos nos adaptar, não é? Para não pararmos esses projetos, de alguma forma, para darmos conta aos financiadores que as coisas continuam a ser feitas. Por um lado, houve imediatamente, por parte de agências financiadoras internacionais, o problema é que um mês, dois meses, três, seja de bolsas, seja de extensão, sem mais recursos, ao mesmo tempo, eu acho que isso é paliativo, não é? E que não nos dá, assim, o suficiente de nos reinventarmos nesse sentido. Como últimas notas, e porque já foi muita coisa, muita coisa dita simultaneamente, e isto em tom, não é de piada, porque isto é um assunto sério, mas eu acho que houve uma diminuição da pegada ecológica global e que eu acho que, por parte de investigadores e investigadoras do SES, que viviam em aviões, não é? Dos quais eu faço parte, acho que é um efeito muito positivo. Acho que é um efeito muito positivo e, nesse sentido, sim, fez com que parássemos e o nosso ritmo desacelerasse no sentido desses compromissos internacionais e eu acho que a questão do futuro de diminuir essa pegada ecológica passa muito por, o Tiago falou, não é? Destas novas possibilidades de interação. E acho que estes meses nos mostraram que se, por um lado, há impactos destas interações diferentes, por outros, temos que também ver os impactos positivos de tudo isto. Despeço-me agora de todos, convidando-vos a participarem na próxima semana na terceira sessão do Conversas Desconfinadas. Despeço-me agora de todos. O que é isso?